Esta é a mandala UV2, que é uma variação da primeira, e as dobras são basicamente as mesmas. Então, com um papel de 7 a 8 cm, nós vamos precisar de 8 quadrados, a parte de cima ficará nas bordas. Então, eu começo dobrando na diagonal, abro, giro o papel e dobro outra vez na diagonal. Abro, viro a folha e dobro ao meio. Abro e dobro ao meio do outro lado. Agora, eu colapso com a base preliminar. O papel está assim, eu trago essas pontas para o meio, então, tenho a base preliminar. Agora, eu dobro, eu levo as bordas até o centro. Assim. E desdobro. Viro e repito. Desdobro. E agora, eu levanto esta parte como no tsuru. Eu abro. E onde as linhas começam, eu dobro. E levanto esta parte. Desse jeito. Viro. Só que dessa vez, eu vou abrir aqui esta parte. Levantar. E levar para a direita. Assim. E, me baseando nesta dobra, eu vou trazer esta parte para frente. Agora, eu abro esta parte. Com o meu polegar, eu empurro o papel para abri-lo. Só que dessa vez, ao invés de eu formar um quadrado, eu venho com esta parte para o outro lado. Repetindo. Eu abro. E já venho com esta parte para o outro lado. Agora, eu abro. Agora, eu dobro aqui. Levo, então, esta parte até esta lateral. Dobro. Vinco bem. E levo esta parte até esta lateral. E vinco bem. Desdobro. E agora, eu levo esta parte até aqui. Desse jeito. E desdobro. Agora, eu vou colapsar esta parte. Então, eu abro. Esta dobra vai ficar em vale. Esta em montanha. Esta em vale. Esta em montanha. E eu empurro o modelo, esta parte, para cá. Então, eu tenho esta dobra. Agora, eu tenho mais duas dobrinhas pequenas aqui. Eu vou levantar esta parte. E vou levá-las para o centro. Desse jeito. E abaixo. Agora, eu venho com esta parte para cá. Vinco. Desdobro. Abro. Abro. E empurro. Esta parte. Este quadrado. Para dentro. Então, vai ficar assim. Agora, eu levo esta parte. Para o outro lado. Marco. E abro. E abro. E empurro ela para baixo. Vai ficar este quadradinho. E eu trago a pontinha para cima. E aqui, tem um módulo pronto. Para eu encaixar. É a mesma coisa da primeira mandala. Eu venho com esta parte. Debaixo desta aba. É mais fácil. Ela vem para esta aba. E este quadradinho. Já se posiciona do lado do primeiro. Atrás. Eu uso um pouquinho de cola. Fecho. E a mesma coisa. Encaixo. Ajeito aqui o quadradinho. Encaixo bem. Ajeito o quadrado. E cola. Aí, depois, eu coloco esta parte embaixo do seguinte. Do losango seguinte. Vou ajeitando. E aqui eu tenho a segunda variação da mandala. Então, ela forma este desenho. Os quadradinhos no meio. Aqui, uma variação. Você pode brincar com a parte de dentro. Se você... Aqui são oito quadrados. Aqui são oito quadrados. Se você quiser variar. Como na anterior. Você pode dobrar com seis. Ou então, com cinco. Você tem esse tipo de flor. Dessa maneira. E assim. Muito obrigada por assistir o vídeo. E até o próximo. Los experienced fuselos. Ogama. E aí forhar.